Programa pelo dial 1250 desta emissora. Este programa tem o patrocínio de Móveis de Face, empresa com 10 anos de experiência na construção de interiores. Móveis planejados, residenciais e comerciais. Orçamento gratuito. Localizada na rua Fernão Dias, 285A. Bairro Sagrada Família. Solicite seu orçamento pelos fones. 3-228-0534 ou 9-1-13-6430. Ou ainda pelo site www.deface.com.br ou e-mail móveis.deface.com.br Gaval elétrica mecânica. Venda e assistência técnica de compressores de ar, bombas d'água e máquinas elétricas. Assistência técnica e revenda autorizada a Motomil e Gardem. Endereço Rua Tílio Andreassa, 3721, Bairro Sagrada Família. Próxima escola Apolinário. Contato 3229-9358 ou 91963511. E-mail www.gaval.sempresol.com.br Ervanária São Carlos. Agora em novo endereço. Tudo o que você precisa para o seu ritual religioso, como banhos, fluidos, velas, imagens, artigos de cerâmica e louça, incensos, charutos, chapéus, axós para os seus orixás. Sempre com promoções e os melhores preços. Venha visitar nosso novo espaço. Rua Guia Lopes, 673, com teleentrega pelo telefone 30273729. E-mail hervanaria.saocarlos.com.br O site www.hervanaria.saocarlos.com.br Brilho da Lua, transporte e brilho da Lua, fretamento com empresas e viagens com vans e micro-ônibus. Brilho da Lua, transportando o futuro. Contate pelo fone 3229-9129 e 3238-2524. Serra Mar. Serra Mar, tecnologia em galvanoplastia. Rua Civeira Martins, 1543, bairro Cristo Redentor. Telefone, 3228-8595. Auto Mecânica Medeiros. Há 32 anos no mercado, com experiência e qualidade. Mão de obra especializada nas linhas Ford, Fiat, GM, Volkswagen e injeção eletrônica. Com modernos recursos e equipamentos do mercado. Conhecimento nas linhas Renault e Peugeot. Endereço, Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro Diamantino. Fone, 3229-3693. Escola de Teologia Umbandista. Oportunizando o conhecimento da nossa religião e a integração crítica e consciente do fenômeno religioso pluralista, dentro da Umbanda. Maiores informações pelo fone 3222-8163, através da Associação de Umbanda Caxias. Apoio, Confurbras. Conselho Superior de Umbanda e das Religiões Afro-Brasileiras do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio, Confur��enta e dos Senhora dos Brancos Maria Senhora dos Negros Oxum Muito boa noite aos caros ouvintes Que a partir de agora Passo a acompanhar o programa Voz da Umbanda Direto dos estúdios da Rádio Difusora Hoje com dia 3 de fevereiro Estamos com 20 horas 25 minutos 15 graus e 6 décimos A temperatura realmente hoje baixou bastante 99% a umidade relativa do ar Convidando sempre ao caro ouvinte Para participar do nosso programa Ligando para os telefones 3 2 2 1 2 6 5 8 Bem fácil de memorizar 3 2 2 1 2 6 5 8 E o 3 2 2 1 7 6 5 3 Vou se falar É Saúde Ogum E eu saúdo Colega de trabalho Rubens de Chapanã Boa noite Rubens Boa noite Saúde Ogum Boa noite Nossos caros ouvintes Que de forma fidedigna Nos acompanhe todos os domingos Quando não é essa turma de A gente chama dos veteranos da Umbanda É a turma dos não-umbandistas Como classifica o Saúl Mas interagindo com vocês Todos os domingos Com uma satisfação muito plena No sentido de nós termos esse contato com vocês Então esperamos que hoje seja realmente Uma noite digna de vocês Quero iniciar o nosso programa falando De um orixá extremamente importante Não só no Rio Grande do Sul Mas em todo o continente sul-americano Ela é extremamente popular no Brasil É cultuada como orixá Mas deusa das águas salgadas Cantada na música popular brasileira Suas festas são públicas E chegam a reunir mais de 300 mil pessoas E está presente no imaginário Dos não-iniciados e iniciados Das religiões afro-brasileiras Ela recebe o título de Grande Mãe Criadora Que oferece a cada filho Uma cabeça pensante E uma cabeça diferente Senhora que reuniu os elementos necessários Para formar vida no planeta Terra Ou seria melhor ou mais adequado Chamar o nosso planeta de planeta água Estamos falando de Emanjá Emanjá Ou Iomanjá A grande Iabá Mãe dos filhos peixes Na tradução do Yorubá Para o português Iomanjá É mãe dos filhos peixes Portanto lembremos sempre Que Emanjá é a grande mãe Que cria todos os filhos Como se fossem seus É lido E relido muitos Itãs, histórias, lendas Sobre Emanjá Mas um que é inesquecível É o que narra a passagem Em que Emanjá Recolhe com todo amor Omulu Abandonado na praia por Nanã E Emanjá Seguindo o seu dom materno Recolhe Omulu E o cria Esta é uma das revelações Interessantes Que Tenta pontuar A própria necessidade A origem Na sua essência Emanjá como grande mãe Mas não só como mãe geradora Mas a mãe que cria A mãe que dota os filhos Com qualidades E oferece todo o amor Na sua educação Podemos dizer Sem medo de errar Que Emanjá é o orixá Mais festejado Pelo povo de santo brasileiro Sem dúvida nenhuma Nós falamos De todos os orixás Mas dia 2 de fevereiro Ontem O Brasil Sobretudo aqui O Rio Grande do Sul Estava em festa Todo o litoral Gaúcho Gaúcho Estava oferecendo Naquele momento As águas salgadas Do nosso litoral Oferendas Rendendo tributos A grande mãe Emanjá Ogum O orixá Que também é muito popular No Brasil Reúne muitos E muitos adeptos Mas Emanjá Quando as suas festas São realizadas Peguemos o exemplo De Rio Grande Depois o Rubens Vai nos brindar Com algumas informações Por ser um rio grandino Reúne mais de 300 mil pessoas Em algumas festas Já acontecidas Historicamente Naquela bela cidade De Rio Grande Na origem Emanjá É a divindade Do Rio Ogum Localizado na Nigéria Não tem nada a ver Com Orixá Ogum Aqui é o nome Do Rio Ogum Na América Quando chega Passa a ser A divindade Dos mares Dos oceanos Substituindo De forma rápida Em popularidade O deus Antigo Holocum Ou Locum Para alguns Também senhor Dos mares E dos oceanos Se Oxalá É considerado O grande Pai ancestral Ou pai primordial Sem sombra De dúvidas Emanjá Também Deve ser Considerada A nossa Grande mãe Ancestral Ou primordial Emanjá No dia 2 De fevereiro Recebeu Por cair No sábado E oportunizou Que aqueles Que trabalham Pudesse se deslocar Para o litoral Foi festejada De forma Gritante Em todo O território Nacional Mas o Rio Grande do Sul Por ser dia 2 Porque em outros Estados Se atribui Outra data A Bahia Por exemplo Atribui-se dia 2 Também Eu lembro De um jornal De uma igreja Que dizia Em Salvador Mais de 100 mil Fieis Do demônio Estavam se Reportando Tentando Sinalizando Que era Emanjá Um ser do mal Mais de 100 mil Em Salvador Enquanto que aqui Na praia do Cassino Nosso Rio Grande do Sul Cidade de Rio Grande Chegou-se Segundo dados Da Brigada Militar A mais de 300 mil Pessoas Não sabemos se todos os anos É esse volume Mas chegar a 300 mil Pessoas Sem dúvida nenhuma Significa Um orixá De muita Popularidade Planeta Terra Mas Quantidade muito maior De água Rubens Emanjá Mãe dos filhos Peixes Correta a afirmação Aliás Esse nome vem de Iá Que é mãe E antigamente Era Iê Depois Corruptela Da própria tradição Yerubá Se transformou em Iá Mas o primeiro Era Iê Então Iê Quer dizer mãe Ou Iá Omo Filho Ejá Peixe Então seria Iê Omo Ejá Mãe dos filhos Peixes Realmente Ela era a deusa Do rio Ogum Que era um rio Como é o rio Obá Como é o rio Oxum Etc E O grande senhor dos mares Era o pai dela Olocon Mas na vinda Dos orixás Para o Brasil Muitos deles Se perderam Pelo caminho E Olocon Se perdeu Pelo caminho Então nós precisávamos Ter uma deusa Das águas salgadas Já pelas carrancas Ocidentais Sempre tinha Aquele aspecto Da mulher Que ficava na frente Do navio Que era uma Uma Imanjá Branca No sentido ocidental Nada melhor Do que essa mulher Vir a ser A dona das águas Então hoje Desde a chegada De Imanjá No Brasil Ela é a dona Das águas salgadas Sem sombra de dúvida Nenhuma Não tem o que se tirar Nem botar Eu quero só alertar Que Em algumas saudações A gente tem que evitar Por exemplo Omi Omi quer dizer água Odo rio Então eu não posso dizer Omi odo Água rio Ou digo Omi iá Ou digo Odo iá Senhora dos rios Ou senhora das águas Inclusive Há uma certa confusão Na Umbanda Em que diz Odo siaba Onde na verdade Quer dizer Odo feia Bá Odo Rio Fefe Quer dizer amor E a senhora Senhora amada dos rios Essa seria a tradução correta Mas realmente É um orixá Que a gente chama Mãe de todos os oris Inclusive tem o Itã Que Ela era casada Com a Ganju Enfim E o Oranian Que era filho Dos dois Numa loucura Queria cometer um incesto Com ela E ela fugia Cada vez que o pai viajava O Oranian Vinha atrás dela E ela fugia E um dia nessa Fuga Ela caiu E ao cair Os seios dela Se abriram E começaram a sair Todos os orixás Dos seios dela Então Só não é considerado Filho Realmente de Manjá Os filhos de Nanã Diretamente Que é o Omulu Que é o Ossanha E que é o Uá O resto tudo seria No panteão africano Filhos de Manjá Então É realmente um orixá Que carrega consigo Uma energia Tão extraordinária E já começa Pelo sincretismo Com Nossa Senhora dos Navegantes E vocês vão ver Em grandes rios No Rio Guaíba No próprio Rio Grande Na Lagoa Os Patos O dia da Nossa Senhora dos Navegantes Que é antecedente Passando Ali é Manjá Já não é Nossa Senhora dos Navegantes É Manjá Passa pitando Aquele barco E os pelos do teu braço Se olhissam Simplesmente Né Pra depois então No dia 2 A noite No dia 1º Pro dia 2 Se reúne milhares Realmente De adeptos De pessoas Que vão Simplesmente Olhar Como Pessoas que Gostam da festa Querem olhar Como é que se manifesta A festa E realmente Vem gente de Bagé Gente de outros lugares De Santa Maria De tudo quanto é lugar Do Rio Grande do Sul E até do Brasil Pra presenciar E homenagear Essa grande mãe Num número realmente Absurdo De pessoas Que não Baixa muito Dessa faixa Dos 300 mil 300 mil pessoas Também é muito cultuado Entre Amandaí E outros lugares Do litoral Né Mas Rio Grande Realmente traz um público Extraordinário Movimentando essa pequena cidade Quase cidade Né De Rio Grande E Realmente É de estarrecer A fé Com que as pessoas Depositam Suas flores na água Quando depositam Uma vela A beira mar Quando jogam Uma champanhe Quando Enfim Há uma fé Muito grande E profunda Nessa grande mãe É interessante Rubens Essa relação Emanjá Água Salgada E ela adquire Esse título O domínio Sobre os mares Depois Sobretudo Nas Américas Mas lembremos Que Antropologicamente Falando Os rios Eram O que Servia Para nutrir As tribos E que Através Da sua Localização Iam Se formando Aldeias Para a Sobrevivência E a manutenção Da vida Das tribos Antigamente Não se conhecia Muito os mares Se conhecia Os rios Por isso O estado dos rios Era maior Do que os mares Pegamos Por exemplo O rio Tigre Eufrates Que na Pérsia Antiga Deu ali Aquele povo Relacionado Hoje Irã Iraque Babilônia Temos No Nilo Dizem que Inclusive Alguns historiadores Dizem assim O Nilo Deu um grande presente A humanidade O Egito Temos por exemplo O Rio Negro Na Amazonas Temos O Rio Grande A cidade de Rio Grande Que se Domina Denomina Provavelmente Por alguma atribuição A algum rio A Lagoa dos Patos O Guaíba Então todas as comunidades Antigamente Não tinham conhecimento Do mar Mas tinham Um conhecimento Dos seus rios O leito dos rios Oferecia a substância E a subsistência Das tribos E dos locais Por isso Iemanjá Recebe No primeiro momento O nome E as pessoas Atribuem o rio Como sendo algo De pouca monta Mas não é Pelo contrário A água doce A água que oferece As condições Para nós vivermos E é os rios Que escoam Para os mares E aí Fazem que o mar Possa ter Também a sua subsistência Então Voltando a história Essa questão De Iemanjá Do Rio Ogum É que na época Se conhecia pouco Em 1900 Em mil Ou melhor Em 1492 Cristóvão Colombo Sai numa empreitada Quebrando alguns Dogmas Achando que a terra Tinha o mar E de repente Ele terminava ali E caia-se Num grande precipício E ele Contrariando as teorias Da época Convence a coroa Para que Financiasse A sua viagem E assim era o pensamento Então nós estamos falando Já de 1492 1500 Se descobre o Brasil Então os rios Desta época Para a história Mais antiga Tinha um prestígio Uma espécie De reconhecimento Que era vital Para a subsistência Das várias aldeias E cidades Que se formavam Ao seu redor Quer dizer Onde havia um rio Uma comunidade Se desenvolvia Então talvez Esteja aí A relação muito forte De Emanjá De Oxum A importância Do Rio Obá Que esses Rios Essas águas Ofereciam as condições Necessárias Para a manutenção Da vida Das várias tribos É claro que depois Com as navegações Se muda Totalmente Começa-se a ter Um relacionamento Intercontinental Entre várias nações E aí Começa-se a valorizar Sim Os oceanos Correto Também É importante Nós falarmos De Emanjá Porque É um orixá Que tem muitas qualidades No candomblé E alguns se queixam Que no Batuque Rubens Não há muitas qualidades De Emanjá Ao contrário Do candomblé E aqui eu tenho Uma obra Que foi presenteada Inclusive pelo Rubens A minha digníssima esposa Do Armando Valado Que parece que desencarnou Já Emanjá A grande mãe africana Do Brasil A grande mãe Africana Do Brasil E Poderia te dizer Chancelado aqui Por uma outra Grande figura A Genor Miranda Que é Pai Foi pai de santo Do Armando Valado Inclusive ele faz Uma entrevista E ele fala aqui De algumas qualidades De Emanjá Por exemplo Emanjá Sabá Uma delas Emanjá Sesú Coincidíssima Aqui no Rio Grande do Sul Emanjá 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 Aoiô Emanjá Acurá Emanjá Ataramabá Ataramabá Emanjá Maleléu Emanjá Conlá Alguma das qualidades Que temos aqui Por exemplo Interessante aqui Pegarmos aleatoriamente Emanjá 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 Aí ele diz assim Eu até vou ocupar um pouco A paciência dos nossos caros ouvintes Diferentemente de Sesú Emanjá Ogunté Não é aquela que Apazigua Apazigua Ogum Mas sim a Que luta ao lado dele De espírito guerreiro E obstinado Ela é uma guerreira Incansável Ambiciosa E ardilosa Para representar Sua parceria com Ogum Emanjá Ogunté Usa espada Que impunha Ao dançar O seu ritual E os Ademais Petrechos Do guerreiro E aqui Fala do mito Então De Emanjá Por exemplo Essa é uma das características Então é uma Emanjá Mais Com características Parecidas Com Ogum É uma Emanjá Que no seu assentamento Tem que ter ferramentas Tem que ter instrumentos Semelhantes Que é utilizado No assentamento De Ogum E ela apresenta Esse nome Emanjá Ogunté Uma qualidade de Emanjá Guerreira Então aquela ideia Rubens Que se faz Da Emanjá Curvada Dócil Como é que se interpretaria Uma Emanjá Ogunté Diferente Não? Diferente Aliás As duas mais conhecidíssimas Daí É a Sessu Realmente E a Ogunté Que está ligado Muito a Ogum Inclusive Aqui Tu fala De Emanjá Sessu Isso Sessu Ele diz o seguinte O Valado Que é filho De Emanjá Ele traz aqui Uma informação Muito interessante Até para o nosso Caro ouvinte Ter um pouquinho Mais de entendimento Como é que o Candomblé Percebe Emanjá Emanjá Sessu Ou Yassessu É a divindade Quando relacionada Com as águas Mais profundas E frias Dos rios E do mar Nestes locais Habita Sítios escuros E sujos É aquela Que quando Lhe pedem algo Põe-se a cortar Com muita paciência As penas Da pata E a ela Oferecida Em sacrifício Iniciando novamente A contagem Sempre que Se equivoca Num jogo Que não acaba nunca Como nos contou Lídia Cabreira E Pierre Verger Tão temível Quanto Sabá Emanjá Sessu Participa da cerimônia Do Acheche Ou rito funerário Pois vive Nas profundezas Assim como Nanã Que abre a terra Para receber os mortos Então esta Emanjá Sessu É uma qualidade No batuco Da Emanjá Nanã Aqui ele diz assim Um detalhe Conheça uma filha De Emanjá Sessu Que como a divindade É uma mulher guerreira E objetiva Extremamente metódica Ciumenta e possessiva Perceba o seu olhar Desconfiado Em toda e qualquer situação E como Emanjá Espera anos a fio Até atingir Um objetivo Conquistando sempre Com obstinação Contemplativa A contar as penas Do seu pato Sacrificado Eu até passei A Sabá Também é muito conhecida Sabá Vamos ver Aqui Falar um pouquinho Da Sabá Então Essas são as Emanjá O Rubens Aliás É filho de Emanjá Também Para quem não sabe Sabá O Yasabá A esposa de Urumilá Divindade do oráculo E urubano E como ele Detém o poder Sobre Fá Isto é Celebrado No mito Em que Urumilá Saindo para trabalhar Em outras terras Demora Demora A retornar E sua mulher Emanjá Sabá Começa a passar Dificuldades financeiras Burlando as ordens Do marido Ela apanha o oráculo E começa a atender Todas as pessoas Que corriam a sua casa Em seu caminho De volta A casa Urumilá Tomou conhecimento De que havia De que havia em sua cidade Uma mulher adivinha E que estava arrebanhando Muitos clientes Intrigado Urumilá disfarçou-se E foi em busca De tal mulher E para seu espanto Era Emanjá Era Emanjá Irado levou a esposa A corte de Oludumaré Para que as suas atitudes Fossem julgadas Oludumaré Decidiu que A partir daquele dia Visto o desempenho De Emanjá No manuseio do Ifá Todos os adivinhos Deveriam fazer referência A ela E que ela responderia Através dos Kauris Trazendo suas mensagens Aos homens Urumilá Mesmo contrariado Submeteu-se A decisão Do seu Deus Supremo Emanjá Emanjá Sabá É conhecida também Por escutar Apenas De um dos ouvidos Quando ocorre Sua possessão No terreiro Em algum De seus filhos Vê-se vários Filhos de santo Apostando entre si Para saber Através de qual ouvido A divindade Estará escutando Naquele dia Precisam saber disso Para que seus pedidos Sejam atendidos Quer dizer Falou no ouvido Errado A Sabá É conhecida Como também Sendo uma dona Do Cauri Do Búcio Ela É uma das Semanjás Dentro do Candomblé Que melhor manuseia O jogo de Búcio É a Sabá Veja que interessante Toda essa Essa mitologia E todo o arcabouço Que tem aí Presente No aspecto psicológico Como se desdobra E por isso A necessidade Rubens Das qualidades A energia De um orixá Se fragmenta E vai preenchendo Espaços necessários Para que A humanidade Possa evoluir Ora Quando se vê Um desenho Tu tens um muito bonito Na tua casa Que eu já vi Creio que seja Da Emanjá Ou é da Nanã Emanjá Lindíssimo Uma senhora Na beira do mar Com aqueles trajes Lindos Dá-se ideia De lentidão De uma pessoa Já cansada Pela idade Pela vida Mas também Mostra um outro lado Emanjá Com uma mente Arguta Rápida Com um pensamento Penetrante Tanto é Que Emanjá Está relacionado Diretamente Por estar Contemplando Os seres humanos Com o pensamento Ligado A arte A arte Também Pertence Aos domínios Desta grande Mãe Emanjá A capacidade De planejamento E detalhes Cores Essa questão Da estética É muito presente Também Nos filhos De Emanjá A pessoa Podia dizer Ah, mas A Oxum Também Mas Emanjá Tem esta capacidade Do pensamento De uma forma holográfica Conseguir Perceber Através Deste pensamento Como ficaria melhor A configuração Daquilo que ela pretende fazer Então, muito interessante Essa capacidade De Emanjá E ontem, Rubens Uma data importante Eu quero agradecer Inclusive, lembrando Aos Filhos Da Casa Branca De Ogum Beramar E Cabocastelo do Mar Do Reino de Ogum Unira Estivemos em Bela Torres E conseguimos fazer Uma bela homenagem A mãe Emanjá Juntamente com a minha esposa Tânia de Emanjá Estava toda a corrente Da Casa Branca Quer dizer, a maioria Pelo menos Foi uma bela festa Estava também presente Itamar de Oxóssi Anael de Odé E muitas presenças E é curioso, Rubens Porque A princípio Tu não vê a manifestação Religiosa Quando tu vai Por exemplo A praia Mas a medida Em que eles Começam A perceber Que estão se reunindo Pessoas de branco Tem um atabá Que o toque Começa a se formar Uma quantidade De pessoas Para assistir O ritual Para assistir Eu Fico marcado Na minha mente Até tem Uma foto Que Quando nós fizemos Uma entrega Emanjá Um rapaz Que eu nunca tinha visto Um rapaz bem vistoso Inclusive Se aproximou de nós E disse Mas que bonito Eu não conhecia A religião de vocês Eu me apaixonei Se eu posso entrar Na água junto com vocês Eu disse Claro filho Pode entrar E tal E ali eu dei Algumas explicações Do que era um bando E ele ficou simplesmente Maravilhado Porque ele achava Que era um escarcel Galinhas Patos Sei lá Que bicho Voando para tudo Não Ele viu uma manifestação De amor Que foi feita Perante a manjá Nós de súditos Dessa grande Majestosa mãe E ele achou bonito Então as pessoas Vão se aproximando Até porque as vezes Tem um par Se pode tomar um conforto E tal Mas realmente Atrai muitas pessoas Justamente Não sei se nós Tivéssemos todos De negro Todos de cor escura Se haveria a mesma aproximação Mas o branco atrai Atrai Eu vou ler Os patrocinadores Depois Vou ler Mais uma qualidade A manjá E vou pedir Para depois O Rubens Falar Sobre Falar um pouco Sobre a cidade Do Rio Grande Porque a cidade Do Rio Grande Carol Vít Isso tem que ser Dito e redito Muitas vezes É um referencial Não só Agora Como Um polo Naval Mas também Como Um referencial Religioso Pelas festas Que são realizadas No cassino Na praia do cassino Em louvor A emanjar Então o Rubens Depois vai nos brindar Com algumas informações Do que ele já viu Do que ele sabe Sobre Essa grande festa Para mim é a maior Do Brasil Que acontece na praia do cassino Se eu não estiver enganado Mas eu vou aqui listar Os nossos patrocinadores E o Rubens Depois vai também Me auxiliar aqui No patrocínio Automecânica Medeiros Brilho da Lua Transportes Ervanária São Carlos De horário de atendimento Diferenciado De segunda a sexta Das nove Às dezoito E aos sábados Das nove Às quinze Sem fechar o meio dia Ervanária São Carlos O que tu precisares Tu encontra Ervanária que é Muito bem É Ela oferece Todas as coisas Necessárias Para o trabalho religioso Muito bem servida Escola de Teologia Umbandista Gaval Elétrica Mecânica Móveis de Face Serra Mar Tecnologia Em Galvanoplastia Lembrando que O programa Voz da Umbanda É uma realização Da Associação de Umbanda Caxias Que é o Afro-Umbandismo em Ação E com apoio da Confurbras Conselho Das Federações de Umbanda E Religiões Afro-Brasileiras Do Estado do Rio Grande do Sul E temos O nosso Mais recente patrocinador Que é a Casa do Lanche Rubens Casa do Lanche Casa do Lanche Imagina você chega em casa cansada Está com a família Exaurida Para sair Para fazer a comida As mulheres também trabalham E você está com seus filhos na volta E você diz Poxa Vamos comer alguma coisa diferente Então Nós temos aqui Evidentemente A Casa do Lanche Onde tem várias lancherias na cidade Mas algumas se diferenciam Certamente a Casa do Lanche É uma que se diferencia Com tele-entrega O que é importante Você não quer sair de casa Não quer pegar seu carro Tal Dirigir Vou falar agora A tele-entrega 3217-4289 3217-4289 E aí você vai fazer o que Você vai escolher o que O seu filho quer um X Tem X Mas eu quero um X doce Tem X doce Ótimo Tem mini X Cachorro quente Com aquela salchichinha gostosa Escorrendo líquido Torradas Da melhor qualidade Bauru ao prato Talvez para toda a família Torpedo O que é torpedo Torpedo é um prato único Bife De coxão Molho Franco Cebola Pimentão Pão e salada Estou com água na boca E o Saúl está aqui Com um lencinho passando E tem porções Com picadinho quente Coração Frango Salsicha Calabresa Queijo Derretido Orégano Batata Frita Polenta E pin Nuggets De frango Então Fazem atendimentos empresariais Com preços especiais Horários diferenciados O horário de atendimento É de segunda-feira Dezoito Às vinte e três e trinta E de quarta a domingo Das onze às treze e trinta E das dezoito às vinte e trinta Mas o que é mais importante Ficar no bairro de Fátima Mas tem a tela entrega Você está em casa Pega o telefone Trinta e dois Dezessete Quarenta e dois Oito e nove Quero um desses Kituts Que aqui estão E o pessoal Manda entregar em casa Então Não passe A noite E em claro Comendo um pãozinho Com manteiguinha Como alguma coisa Que realmente Vale a pena comer Casa do lanche Casa do lanche Muito bem Rubens Bom nós estamos Com vinte horas Cinquenta e quatro minutos Quinze graus e cinco décimos Noventa e nove por cento A umidade relativa do ar Caro ouvinte Você está aí Sintonizado Fique aí Pode usar o telefone Para ligar Para o número Três dois dois um Dois meia cinco oito Esqueceu Três dois dois um Dois meia cinco oito E três dois dois um Sete meia cinco três Rubens Olha A cidade de Rio Grande Ela é Reconhecida como O local onde se faz A maior Do meu entender Maior festa Em homenagem a Emajá Isso é verdade ou é mito? São em quantidade de pessoas Certamente É a maior Você tem razão É incrível Nós falamos assim Lyon na França Foi a cidade Em que nasceu O Allan Kardec E hoje é uma cidade Praticamente morta Em termos de espiritismo O Brasil cultua muito mais Do que Pierre Lecher Que é o Que é onde ele está Enterrado na França Né? No Paris Gostei da pronúncia Pierre Lecher É Pierre Lecher E Mas no entanto A cidade de Rio Grande Que é conhecida E tida realmente Como A cidade Onde nasceu Ombanda E provavelmente Provavelmente Nasceu também O Batuque E as festas de Imanjá Trazem A noite Na praia do Cassino Que é a praia mais extensa Da América do Sul Em extensão São quase 220 quilômetros Então aquilo lota De ônibus 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 Um do lado do outro E ali armam-se Terreiras Em que fazem As suas festas Como Há um acúmulo Muito grande De pessoas Evidente Há aquelas exceções Pessoas que Bebem De repente Né? Numa festa Que seria tão bonita De Imanjá Outras pessoas Extrapolam Um pouco Mas no contexto Pelo número De pessoas Realmente É Uma festa Lindíssima Para quem quer conhecer Já durante o dia Antes de chegar A noite O Cassino Que é uma Digamos assim É quase um Um vilarejo Um lugar Que pertence A cidade de Rio Grande E está se tornando cidade Qualquer dia desses Porque durante o inverno Já muitas pessoas Habitam O Cassino Que fica a poucos Km de Rio Grande E E é muito bonito Já durante o dia Porque é uma Passeita muito grande Na avenida Pessoas já com seus Balangandãs Pessoas com seus Achós Pessoas com suas roupas De tradicional De Umbanda E é uma mistura Então Se faz lá Casas de Umbanda Né? Que estão lá E também Casas de Batuque Porque a manjá É reverenciado Tanto na Umbanda Como no Batuque Então são feitas Festas São feitas Homenagens São entregues Flores Barcos E tudo aquilo Que realmente A nossa grande mãe É... Precisaria Não Ela Seria natural E lógico Que se entregasse a ela Então ali São feitos pedidos As pessoas Molham suas cabeças Contra as suas sete ondas Saúl do Emanjá E ficou um espetáculo Até pirotécnico Muito bonito Com fogos Etc Então realmente São muitos e muitos Ônibus Que estão nessa cidade E que eu diria Que é um marco Né? Que seria o ponto De referência Hoje em termos de Não é sempre Vejam bem Não é sempre nos lugares Onde tem mais pessoas Que acontecem as melhores festas Mas com um número De pessoas lá Realmente É um espetáculo Inesquecível Tirando-se As exceções Realmente É marcante Isso acontece À noite E... Chovendo ou não chovendo Não é exceção Nesse sentido Esse número Não tem Baixado Do... Em torno de 200 mil 300 mil pessoas Quanto uma população De... Da Praia do Cassino De... 30 mil pessoas Vamos supor Né? Então realmente O número chama A atenção Claro que por vários Locais brasileiros Também devem existir Grandes festas Né? É... Eu... Esse ano Ia a Torres E acabei não indo Né? Porque eu gostaria De conhecer A festa de Manjá Em Torres Pra não ficar Só nessa questão De Rio Grande Então No ano que vem Estão convidados Vão anos de tudo Que é lugares É... Bagé Muito obrigado Pelotas É... Todas aquelas cidades Circunvizinhas A cidade de Rio Grande Vão estar Sempre estão presentes Lá Nesse dia Da nossa Grande Mãe Manjá Que... Praticamente É a mãe De quase todos Os orixás E representa Né? A grande De esposa De Oxalá Como sabemos Oxalá Foi casado Com duas mulheres Uma delas Um pouco mais Rancorosa Chamada Nanã Né? Que estranha Daí sai a lenda Com Nanã Porque A Nanã Ela Costumava muito Reunir as mulheres Para segredar Algumas coisas E Oxalá E Oxalá Tinha um Desejo Muito enorme Uma curiosidade Muito grande De ver o que Elas falavam Lá E o dia Oxalá Se vestiu De mulher E entrou Na reunião E a Nanã Descobriu E a Nanã Perpetuou E disse Para ele Só por causa disso Daqui para frente Tu vai usar Roupa de mulher Interessante Acuso o recebimento Aqui Rubens Do João Otávio Que nos ligou Nos brindou Com algumas informações Muito importantes Externo Um forte abraço Ao João Otávio Segundo ele Natural de Santa Maria Na veia de Santa Maria Pelo menos E com todo esse sofrimento A gente também Solidariza com João Otávio E todas as pessoas E famílias de Santa Maria Liguei até Para o Galaguer Que é presidente Na federação Da Liga De um banista De Santa Maria E realmente É uma situação Muito delicada Mas assim Ele estava falando Ele queria dar A contribuição dele O João Otávio Que a primeira praia Que ele conheceu Na década de 80 Foi Rio Grande Na praia do Cassino Ele viu toda aquela Movimentação E aquela belíssima festa Em homenagem A Iemanjá Uma coisa muito impressionante Ele disse que até hoje Ele está vinculado A esse local Por ter Primeiro conhecido Primeiro A primeira praia É lá E pela movimentação E pela belíssima festa Em homenagem A este grande orixá Então Agradeço muito O João Otávio Depois ele pede Uma prece De Iemanjá Canoas Canoas Caxias do Sul Onde já morreram Duas ou três pessoas Aqui Segundo me parece E mais uma outra Cidade de grande porte Para receber essas pessoas Que inalaram Principalmente a fumaça E nós E nós só temos Alguém Acontecer de novo Como caem E as vezes O astral Falaram outra coisa Sobre saudoso Moab Caudas Que ele dizia Que uma mulher E trata-se de uma pessoa séria Moab Caudas Toda a credibilidade Que uma mulher Soube Que estava com uma enfermidade Um tumor E os médicos Pelo diagnóstico Disseram Olha Tu não tens muito tempo de vida Em razão da gravidade Da tua doença E ela tinha Uma criança De dois anos E ela de forma muito É Objetiva Se dirigiu Em preces Diariamente A Deus Pedindo Que lhe desse Pelo menos Mais tempo de vida Para poder criar Aquela Aquela criança Ela pediu Dez anos E ela insistiu Que Dez anos de vida Seria o suficiente Pelo menos Para ver O desenvolvimento Daquela criança E que pelo menos Ela pudesse curtir Um pouco de tempo Com seu amado filho E poder direcioná-lo Para alguém De acordo com o crescimento Ver qual era As qualidades E enfim As características Daquela criança E ela no papel de mãe Queria estar do lado dele Nesse primeiro momento Tão importante Da vida De qualquer ser Bem O fato é que ela viveu Rubens Dezessete anos A mais As pessoas dizem Ah mas Ora Nós temos que acreditar Nós temos que acreditar Que o universo E aí quando eu falo No universo Eu me dirijo A Deus Senhor de tudo Absoluto Oferece as condições E os seus designios São inquestionáveis Mas ele muda Ele pode oferecer Oportunidades Ele pode nos socorrer Sim Porque é Deus E quando falamos em Deus Estamos falando Necessariamente De amor Então é Karma coletivo Para cá É karma coletivo Para lá É criança índiga Que vem É criança Então assim Importante é que nós Façamos a nossa parte Rubens E tentemos Mudar Essas realidades Que podem se Apresentar De forma trágica Como tu diz Lá no Rio de Janeiro Sobretudo lá Acontece Em Teresópolis Cada início de ano Só vê os braços Para cima E aquela água Levando as pessoas Para baixo E casa que cai Todo ano Se repete A mesma coisa Agora aí Nessa Tragédia Santa Maria Alguns dizem Que não é tragédia Por causa que Foi negligência Porque tragédia Eles associam Algo da natureza Mas a gente fala Tragédia Com força de expressão Por o que aconteceu Pelas vítimas 236 Qual é o conflito armado Não sei se no Iraque Aconteceu assim Rapidamente De já ter Ceifado 236 236 soldados Numa vez só Não sei se aconteceu isso Não me lembro Mas é muita gente E jovens De 18 17 20 23 Potenciais Estudantes Santa Maria É uma cidade De estudantes Então a carma coletiva Nós não devemos aceitar Isso assim De forma a cruzar os braços Está resolvido Rubens Está resolvido É carma coletiva Não me conformo com isso Nós temos que tentar evitar E a prece É uma Das formas Por que nós somos religiosos Então Exatamente Para tentar auxiliar Concorda Rubens Olha só Alguma coisa Que são Estigmas Já são marcados Alguns falam Bom Estava na hora De ele morrer Então ele morreu E se não morrer Não está Sim Ora que ele vai morrer Olha que ele morreu Viu Na verdade Na verdade Na verdade Na verdade Nós não temos um destino Marcado Nós temos Três ou quatro Possibilidades De caminho Três ou quatro Destinos Um você escolhe O outro te assina Com tal possibilidade O outro te assina Com tal possibilidade E o outro Com outra possibilidade É o você decide É Eu tenho livre-arbítrio Você faz O seu destino Se eu Hoje Sair daqui E ir numa boca de fumo E fumar craque Fazer o que quiser Eu estou procurando isso Eu estou fazendo O meu destino Então É uma questão De livre-arbítrio Não tem destino nenhum Destino é aquele Que tu toma Chico Xavier Disse uma frase Que ela é lapidar Se você não pode mudar O início Da história Mude o final Mude o final Você pode Pode Pois é Mas antes eu quero Só te dizer Rubens Não vou esquecer O João Otávio Pediu Para que Fizéssemos uma Prece para Iemanjá Mas como nós não temos Aí eu vou Incubir a tia Rubens Que é filho de Iemanjá No final Uma prece Encerramento do programa Ele pediu Que lembrasse Daquelas pessoas As vítimas Mas também Os familiares E a cidade Esta cidade Que eu conheci Que tem um belíssimo nome Santa Maria Agora Está toda ela Prostrada Em dor Mas vamos no final Permitir que o Rubens Faça uma prece Finalzinho do programa Uma prece Para Iemanjá Pedindo Pelas Pelos familiares E para as pessoas Que chegaram O astral De forma Tão abrupta Bem Nós estamos Com 21 horas 10 minutos 15 graus E 4 décimos A temperatura Parece que Continua a cair 99% A umidade Relativa do ar Hoje Uma tarde Diz que para alguns Também foi de alegria Porque houve Grenal O Rubens Está alegre Muito bem Rubens Eu me lembro De uma certa feita Estar reunido Com um grupo De Bábaro Luchás Todos eles Com Já o seu tempo De feitura Mas um deles Me chamou a atenção Era ele Ele sobressair Ele era dono De uma inteligência Assim Acima dos outros E eu fiz a ele Uma pergunta Que não era capriciosa Era uma pergunta Até normal E ele me olhou Nos olhos E disse Eu prefiro Não responder E eu calei Então Tem certas coisas O pessoal Chama de melhor Seja o que for Então Eu vou te fazer A mesma coisa Para ti Se tu achar Que não deve responder Responde Falávamos que Ao se ocupar Com o alixá Entramos Entramos Uma espécie De quase Possessão Do covo Termo que eu Não gosto Possessão Porque obsessão É sempre Por mal E a possessão Pode ser Por bem Ou por mal Certo Eu posso estar Possesso Porque se eu Em que não É um dos casos Se fazia Não era verdadeiro Estava mistificando Que era um Ossanha E aí o Xangô Ofereceu A A bandeja Com doze A caras O Ossanha Pediu a reza dele Pegou Um foi até O onze O liu O último O último Ele ofereceu A Xangô O cara Se queimou Então quem estava Mistificando Na verdade Que queria as provas Prova era o cara Porque um orixá Sabe quando o outro Está ou não Está E essa questão Da ocupação Que tem todo Um Um tabu Chega a ser Dogmático Ela requer Algumas Reflexões Muito sérias Na Umbanda Por exemplo Nós temos Um processo De transe Mediúnico Nós estamos Falando de uma Mediunidade Que ela é Exercitada A mediunidade Ela é desenvolvida Por isso Vai Tu tem que desenvolver Entra para a segunda Corrente Porque tu vai Desenvolver Dizem Que a mediunidade Como um músculo Ele tem que ser Hipertrofiado Ele tem que À medida que vai Se trabalhando Ele vai se desenvolvendo A pessoa vai se tornando Mais capaz Vai se fortalecendo Então a mediunidade É um processo É um exercício Empírico Vai se construindo Bem A pessoa já tem Um quanto De mediunidade Mas ela precisa Ser lapidada Precisa ser Trabalhada Precisa se desenvolver Mais Bem Aí Entra O campo astral Através da figura De um outro espírito Que vai ser Um mentor Tutor Guia Como queiram chamar Daquele indivíduo Aí vem outro E tal Aí é uma comunicação Olha o que acontece De diferente Entre o que Ocorre no desenvolvimento Mediúnico da Umbanda E acontece No candomblé No batuque Ou nas religiões Primitivas Da África Negra E outros continentes Que havia uma espécie De possessão É que na verdade Nós temos elementos Aqui São atávicos Que nos remete Aquilo que nós Denominamos De Deus interior A nossa Verdadeira essência Que aí eu não preciso Da presença De um outro espírito Para me irradiar É de fora Para dentro Há uma conexão Então por isso Que o orixá trocado Cria problemas Ou constrangimentos Para o babalorixá Eu vi um babalorixá Saudoso babalorixá Dizendo Eu fiz a feitura Para um determinado orixá No batuque Chegou outro E eu vi que tinha feito errado O que que isso significa? Primeiro que a possessão É verdadeira A ocupação Segundo De que são Trabalhados A medida em que vai se fazendo O contato com o orixá Se reconstruindo Uma Releitura Da persona Do indivíduo Ele vai cada vez mais Se alimentar Do seu orixá E vai fluir E vai construir Internamente A sua roupagem E vai botar Para fora isso No processo De ocupação Então dá aquele E aquele Deus Se revela Ele sai de dentro Para si E externaliza Não é ele Que vem de lá É daqui que se conecta Com o seu Sua mônuda Maior Então por isso a importância Do orixá certo Porque se fizer errado Vai constranger Vai dar problemas Agora fez certo Cedo ou tarde Essa manifestação Ela ocorre Porque há uma construção Interna Que os elementos Pegar o Rubens Por exemplo Que é de Chapanã E indubitavelmente Não tem o que questionar Ele vai se construindo Na sua prática E internamente Ele vai se transformando De dentro para fora Num Chapanã No mundo À medida que ele está Num batuque O tambor E ataticamente Ele vai entrando Na sintonia E no compasso Da reza Ele vai aflorando Não o Rubens Ele vai despertando O Chapanã nele Então é uma É uma relação Desculpe o termo Médico monstro Eu vou ficar Meio lobisomem Eu vou na lua cheia Vou me transformar Naquilo que eu já tenho Dentro de mim Não é um lobo Que encarna Mas é Através do que eu possuo Dentro de mim Que aflora Então na medida Em que o toque Começa Começa as rezas De Chapanã Aquele Chapanã Vai vibrar Nas células Do Rubens A circulação Os batimentos cardíacos Vão se alterar A sua máquina O seu aparelho psíquico Começa a ser Os lobos Os campos Começam a sofrer Outro tipo de influência E ele vai sendo Adormecido O Rubens Deixa de ser Importante Neste momento E aí aflora O seu Chapanã Que é exclusivo É único No universo É um Chapanã Que tem junto Elementos de Emanjá E outras Influências De Orixá Satélite Então a ocupação Ela é algo Muito profundo Ela é diferente De um trânsito Umbanda Que trabalha Uma hora com o pai José Outra hora com o pai Tomé Uma hora com o pai Arruda O Caboclo Oxóssi O Caboclo I É de fora pra dentro Esta realidade Esta da ocupação Do Candomblé É de dentro pra fora É um processo inverso Mas extremamente verdadeiro Em tese teria que ser É, eu posso até corroborar O que tu falou Há pouco Eu tava numa festa E um Xangô O Xangô gostava muito disso De fazer um acará Seja Algodão Bevecido Em óleo quente Ele resolveu fazer isso E tinha uma turma Dançando Na volta do Dos 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 Santabaques Né Dançando 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 E ele Botou no chão E cada Orixá Tinha que Botar na boca Essa turminha Da frente Quando passou Eles fregavam na roupa Pra tirar o calor E botar na boca Então aquilo ficou evidente E claro demais Eu digo isso porque Eu tive contato Muitos anos Com uma senhora Muito boa No que fazia Mas São aquelas provas Que são Extremamente questionáveis Mas você quer ver Nós estamos no lugar Eu vou chegar de Oxalá E ela Se produziu Como Oxalá Oxalá velho Todo mundo recebeu Ela Todo mundo E deram Era praça E tal No fim Ela saiu rindo Quer dizer De uma situação Constragedora Mas Ela Perceptivelmente Passou por Oxalá Pra todo mundo Tá me entendendo Então é nisso Que eu pergunto Até quanto Né Uma pessoa realmente Tá Ou não tá Com o orixá Mas eu vou mais longe São Eu vou mais longe Eu vou fazer uma pergunta Agora Extremamente complicada E tu pode dizer Da mesma forma Não Vou Responder Há uma coisa Que deixa muita gente Isso Isso no candomblé Não existe Existe aqui no batu Que eu até gostaria de saber De onde é que veio isso De que a pessoa Depois de estar ocupada Com o orixá Não se pode Revelar pra ela Que ela esteve Ocupada com o orixá Porque senão Fica louca Parece Absurdo Tu que trabalha com o orixá Tu fica três horas Ocupado Depois tu volta Me diz Onde é que eu tive Não Tu tava No teu caboclo Lá fora E tal O que tu me diz A respeito Isso é um dogma É um dogma Porque no candomblé Isso é revelado Inclusive a pessoa Sabe Já leva os trajes Inclusive Ela tem a camarinha Onde ela vai sofrer Aqui no batu Que já se vai Trajado Pra evitar isso No candomblé Já tem os trajes Na camarinha Que durante a ocupação Do orixá Ele é trajado Com todos os Aquilo que cabe A cada orixá Nas suas vestimentas No batuque não Porém Ele se esbarra Esse mito Na verdade Todo aquele que trabalha Isso nós já falamos Muitas vezes Aqui Ele sabe Que alguma coisa Acontece Os antigos Diziam Esse é algo Que deve segurar Pra pessoa É como um segredo Entre ti E o teu orixá Até pro respeito Pra não ficar Se falando O nome dele Em vão No sentido Dizer assim Pô meu Eu falei com o teu orixá Rubens O teu chapa Anandes Mas não fica falando Essas coisas Falou O que aconteceu Ali aconteceu Primeiro porque O orixá Quando vem ao mundo Ele não vem Pra dar consultas Ele vem Para repetir Aquilo que nós falamos O mito Para dançar Para trazer axé Para fortalecer Seu filho Sua filha E para trazer axé Para o local Onde ele foi Está sendo homenageado Ou junto com outros Que estão sendo homenageados Sempre que achegam O orixá É uma festa É uma alegria Porque isso Presume-se que está Recebendo axé Então Claro que as pessoas Sabem o que acontece Alguma coisa aconteceu Até aonde Sabe ou não sabe É muito difícil dizer Mas que alguma coisa Acontece sim Mas se guarda segredo Para evitar Que se fique Espiculando Como acontece Então o orixá Eles procuram Manter um certo sigilo Mas sabe-se sim Isso é Querer Enganar As pessoas É que não sabe Não existe isso Agora Se deve respeitar O problema Que Eu acredito Que seja a maior dificuldade Para manter isso Um certo sigilo É que é público Então não deveria Se fazer publicamente Aí chega uma pessoa Que é leiga Pois tiram fotos A pessoa é leiga E aí ela vai relatar Porque ela não sabe Não podia ter falado Então é um tabu E com o tempo Eu acredito que isso vai Cair por terra Candomblé não existe isso E nós estamos falando Das mesmas criaturas Dos mesmos seres Dos orixás Então veja que é Interpretação O Rio Grande do Sul Interpreta sim Manter o sigilo Já nos outros E algumas nações Inclusive até falam Em alguns lugares Não pode Porque aquilo Que a pessoa enlouquece Não se tem história Disso A não ser se a pessoa Fica muito envaidecida E fica Com uma espécie De transtorno De narciso Eu gosto de falar Com o senhor Porque Se existe alguém Revolucionário Sem se prender A dogmas E enganar Essa onda Porque as pessoas Ficam Pelo amor de Deus Não fala nada A pessoa vai enlouquecer Eu não vi um caso A pessoa que enlouquecesse E nós seríamos Muito idiotas Saber que eu Recebo o chapaná Que eu fico Três horas fora do ar E aí me diz Não, tu estava no banheiro Até agora Pô, no banheiro Nem me lembro disso A gente só podia Estar com o chapaná Existem alguns casos Que para Se salutar Para o indivíduo Os pais de santos Antigos Trocavam o Orixá Indi Tu quer dizer Sim, mas aí Essa permissão Eu sou do Bará Eu sou do Bará Lodê Pô, esse cara Com Bará Lodê Vai me complicar Vai complicar A vida dele Eu na hora de sentar Vou sentar Para o Bará Ajudu Ou para o Bará Lanama Que é o mais comum Tal, tal, tal Para esse cara Não se dar mal Na vida Pode acontecer Já vi muitos Relatos Sobre Esta Esta forma De fazer A feitura De trocar Inclusive No Xangô do Recife Eu li uma Uma obra Da Rita Laura Segato Em que ela ficou Uma Argentina Uma antropóloga Argentina Ficou durante Alguns anos Estudando O Xangô do Recife E ela relata Isso no livro Que tu está dizendo aí Que alguns Babalorixás Trocavam Por exemplo Olha só Que coisa Até interessante A pessoa tinha A pessoa tinha A vocação Para ser Dirigente De uma casa De orixás Mas ela tinha Oxalá Oxalufã Na cabeça E Oxum No corpo E a sua Passagem O seu Ajuntó Que eles dizem Que não é o do corpo Eles colocam Como passagem Eles colocam Como Ajuntó Estava junto Que nós interpretamos Às vezes Como Orixá Paridor E tudo mais Xangô Aí O Babalorixá Puxava o Xangô Jogando os busos Para a cabeça E passava o Oxalá Para ser O Orixá satélite Porque ele precisaria Ter pulso Ter O A volúpia A força O vigor A rapidez De Xangô Para poder dirigir Uma casa Isso está na obra Então São algumas colocações Que são feitas Ilustradas Inclusive em obra Porém A minha saudosa O Orixá Dizia assim Faça-se sempre O Orixá Que é Independente Da qualidade Ou independente Se é O homem Que tem que ter Um Orixá feminino Mulher Que tem que ter Um Orixá Faça o que é Só assim A pessoa vai encontrar A sua harmonia Então o correto Meu pensar É como O da minha Saudosa O Orixá Fazer-se O Orixá Que é Da pessoa E não está Colocando outros Porque aí Vai criar Algum desequilíbrio Vai criar Algum desequilíbrio Correntíssima Resposta Então do Pai Saúde Medeiros Saúde Quando a gente Falou Sobre o ano De Xangô Sobre o ano De Xangô É Que é esse ano Então vamos falar Só deixa eu ilustrar Aqui os nossos Patrocinadores Vamos falar Do ano De Xangô Temos Auto Mecânica Medeiros Brilho Da Lua Transportes Casa do Lanche Que o Rubens Colocou muito bem Aqui A Casa do Lanche Sabor Qualidade Atendimento E acima de tudo Bom preço Então você está Agora ouvindo o programa Voz da Umbanda Você vai ter muitas opções Está com fome Não quer sair Perto do rádio O rádio está longe Então você Pede uma teleentrega Pelo telefone 3217 3217 4289 3217 4289 Você pede uma teleentrega E você vai ser Muito bem servido Que atende Empresas Com preços especiais Horários Como eu falei Diferenciados Que são Quais são os horários Segundas-feiras Das 18h Às 23h30 Quartas À domingo Das 11h Às 13h30 E das 18h Às 23h30 Então quartas À domingo 11h Da manhã À uma e meia Da tarde Das 6h da tarde Às 11h30 Da noite Então o local Também é fácil Rua Dr. Luig Galíquio 205 Bairro Fátima Próxima represa E também Ervanária São Carlos Horários de atendimentos Diferenciados De segunda a sexta-feira Das 9h às 18h E ao sábado Das 9h às 15h Conhecido também Como 3h da tarde Sem fechar o meio-dia Escola de Teologia Umbandista Gaval Elétrica Mecânica Móveis de face Serra-mar Tecnologia em galvanoplastia Lembrando que o programa Voz do Umbanda É uma realização Da Associação de Umbanda Caxias Que é o Afro-Umbandismo Em ação Com o apoio Da CONFURBRAS Conselho Superior De Umbanda E das religiões Conselho Superior De Umbanda E das religiões Afro-brasileiras Do Estado do Rio Grande do Sul Muito bem, Rubens Xangô Regente Sim Com um chapanã Ali no fundo Veja Olha essa combinação Ora Olorum Que para muita gente Que não sabe É o mesmo Olodumaré Oló Aquele que é O do destino Maré eterno Então o senhor Do destino eterno Olodumaré Olorum Aquele que é Do Do Senhor Senhor na verdade Do mundo astral Do mundo Acima do nosso Ora Olorum Deu a Exu O fogo E Exu Ficou com o fogo Na mão E escolheu Um orixá Para doar Esse fogo E o orixá Escolhido Foi Xangô Então Xangô É fogo Acima de qualquer coisa É fogo Ora Nós Estudiosos Deveríamos Ano a ano De cada orixá Não irmos Atrás dos Fáceis Prognósticos Mas escrever Exatamente O que aconteceu Naquele ano Para depois Trazê-lo A torna E dispor No ano Do Xangô É fogo Gente E eu não quero Correlacionar O desastre Santa Maria A Xangô Mas Mas não é que Xangô Ele fica Exaltado Ele fica Contente Não, não Isso É uma tendência Do ano Então A forma que a gente Falou aqui Também É uma tendência A muito Sem senhores Esse ano Que é de Xangô Claro Até porque É uma combinação Explosiva É Realmente Explosiva Onde tem A participação De Xangô E Xangô É um orixá Vulcânico Vulcânico Em erupção No sentido de É um orixá Ígneo Um orixá Que tem Sua essência É realmente Ígnea Fogo E com a Yansan Que dá mais volume A este fogo Se espalha Com maior Velocidade E o ano Com a presença De Xangô Também sinaliza O ano De uma justiça Ou o senhor Que cobra Aquele que É a lei E todos os anos Como disse o Rubio Deveria-se fazer Uma análise É interessante Que esse é um dado Que nós atribuímos Aqui no estado Do Rio Grande do Sul E fecha com Uma luva Entra com uma luva É muito bem Colocado A forma como Nós Entregamos Um ano A determinado Orixá Ou determinados Orixás E esse ano Tem todas as características Do Orixá Xangô Inclusive Há outros focos Com a presença Que sinaliza A presença de Xangô De vários locais Agora aí Perto da arena Na Austrália Sim 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 Na Austrália também É Na Austrália também São Eu quero aproveitar Você Você é um legítimo Das qualidades Das qualidades Dos oguns Existentes Aqui no Rio Grande do Sul E uma breve síntese Do que cada um deles Pode transmitir A seu filho Ou a função desse Orixá Bom Quando se fala em qualidades Nós não podemos esquecer Rubens Que nós estamos falando De nuances De aspectos De um mesmo Orixá São Qualidades Mas pertencendo A mesma essência Ao mesmo elemento Ogun Aqui Porto Alegre África Cuba Qualquer parte do Mundo Ou talvez do universo Ele é um Orixá Telúrico Com Seu elemento Tendo no ferro Ele é telúrico Ele é um Orixá da terra Ele não é do fogo Ele não é da água Ele não é do ar Mas ele é telúrico Assim como o Chapanã É telúrico E por ser telúrico E ter o elemento Ferroso Presente Na sua Nos seus assentamentos Ele é um Orixá que É pautado Pela ação Ele é um Orixá do movimento Por isso associado A Marte Mas o que que é ação? O que que significa Essa ação? Vontade É o Orixá Da vontade Tem que haver vontade Para se fazer algo Tem que se ter ação Mas a ação É o produto Da vontade Então o GUM É o Orixá Da vontade Da motivação Ele faz com que tu vá Em busca De algo Ele te instiga A buscar algo Ele te instiga A sair Da cama Ele te instiga A enfrentar Dificuldades Tu não ficar acomodado Ah, hoje tá frio Não vou sair Não, precisa Porque esta motivação Te leva A disciplina Tu vai te disciplinar Precisa ser feito Através da disciplina Tu vai ter responsabilidades E através da responsabilidade Tu vai alcançar Um padrão E em cima desta responsabilidade Com o tempo Tu vai desenvolver Teu senso ético Desculpa Só uma pergunta Isso serve para o adiolar E serve para o ira? Sim, para todos O que dá diferença Nas qualidades É que, por exemplo Tem alguns Que Eles Na sua Divisão De qualidades Consegue Na sua vibração Se compatibilizar De uma forma Muito espontânea Responder De uma forma Muito espontânea No elemento água Aí entra o algum adiolar Porque tem que ter algum Em todos os elementos Mas a sua origem É telúrica Sua origem é telúrica Ele é um orixado De fogo Também poderia Mas subterrâneo Não é externalizado Como fogo de Xangô Ele é um orixá Que esquenta Mas tu não vê a labareda Ele aquece Mas não tem o fogo O fogo é interno É a ira É uma ira Diferente As figuras de Xangô Mitologicamente Aparecem cuspindo fogo Diogun não Aparece através do olhar Do senho sisudo Concentrado no alvo Existe toda uma fúria Tanto quanto o Xangô Tanto quanto Porém Direcionada Disciplinada Concentrada Planejada Estrategicamente Enquanto que Xangô Solta os quatro ventos Então o adiolar Vai ter evidentemente Uma demora No aquecimento dessa água Mas ferve Da mesma forma Que aquele Que fica no aço Incandescente A água Também ferve Então Pegar o avagã Que ele é Um que necessita De um assentamento Externo E aí como é feito No candomblé Ele tem que estar junto No caso do Rio Grande do Sul Com o bará Ele é mais Truculento Na sua vibração Ele é mais dado Aos apelos Dos prazeres Dos vícios Das coisas Que lhe dão Prazer Bebida A disputa E aí a briga A violência Externalizada A competição Querer ganhar sempre Não aceitar perder E Um senho provocativo Antipático Entrando em qualquer ambiente Dizendo aqui Tem alguém que quer ser melhor Do que eu Vamos ver Vamos para as provas Vamos testar E vai E se expõe Porque não gosta realmente De perder O adiolá Já é Um senho Mais brando Porque É aplacado Por outros orixás Por exemplo Como o Iemanjal Ou até mesmo Oxum Que vai Permitir Que esse raciocínio Fique Muito mais Aprofundado E evite E evite externalizações E desperdícios De energia Como acontece No Avagan O Onira Ele tem A mesma Têmpera De todos os Oguns Porém ele é dotado De uma Um aspecto cronológico Que o torna um pouco Mais velho A mesma Ira Porém Sabendo Por experiências Por uma caminhada Já longa Aonde vai levar Algumas atitudes Que não devem Ser repetidas Então o torna Um No Jovem Filho de Ogum Ou filha de Ogum Um jovem velho Ranzinza Disposto Para muito Mas muito chato Aliás Uma cadeia de filho de Ogum É ser meio que Muitos Obstinado em algumas coisas Perfeccionista em outras E sempre do questionamento Sempre dos porquês E discordar Isso é uma característica Até porque Quer chegar-se a um resultado A uma síntese Não pode ser dito algo Por dizer Sem pensar nas consequências Ogum não gosta disso Então essas formas De interpretação Elas são Dá para escrever Capítulos e capítulos Sobre determinadas qualidades Fazendo as suas Nuanças As suas Variações De acordo com os orixás Que estão próximos Mas todos na essência São do mesmo elemento Ah ele é Ogum Adiola Mas é Ogum Ah ele é Ogum Ah mas é Ogum É a essência mesmo A hora vai ferver Uma hora vai esquentar E aí Se perde muitas Quando o Eu sempre digo Quando o filho de Ogum Toma consciência De que não é ele Que tem que brigar E sim Deixar Porque a diferença é essa Uma coisa muito interessante Que a gente observa Filho de Xangô Briga E briga muito Filho de Ogum Não briga Luta Ele luta Luta por algo E luta com Um princípio profissional Uma diferença Tu já teve muitos filhos De Avagã Não Não É raro É raro Até porque Até para se perceber Se identificar Não é uma coisa Muito fácil Precisa muitos anos De tarimba Para poder se identificar Mas se identificando Como algum Já é uma Uma grande coisa Não se pode errar Então é isso Rubens Eu vou te pedir Que tu faça Aquela prece então Já que o João Otávio Nos solicitou Nós estamos hoje João Otávio Sem os CDs Mas o Rubens Fazendo a prece Vai ser De uma tremenda valia Porque enquanto Nós utilizamos Os microfones Do programa Da voz da Umbanda Que da rádio difusor Nós vamos utilizar O axé da mãe Emanjá Pedir De forma Muito Humilde Que a mãe Emanjá Nos ouça Agora Através do programa Para que Atendamos Essas pessoas Bem João Otávio Não é Do meu praxe Realmente Fazer Fresse Mas é um tipo De prece Que Eu aprecio Eu Eu oro Eu Há muitos E muitos Anos Deixei de rezar Pai nosso Que estás no céu Santificado seja Vosso nome Vem a nós Vosso reino Porque eu Eu me encontrava Dormindo Eu dormia Porque era mecânico Demais Hoje eu prefiro Dizer Deus Agradeço Pelo dia Que eu passei Agradeço Pelo fato De poder Enxergar Estender Minhas mãos Tocar Ver meus filhos Então o que eu vou Fazer de manjá É falar Com a minha mãe Com essa mãe Tão poderosa Com essa mãe Que certamente Vai encaminhar Todos esses espíritos Desencarnados Nessa Trágica Realmente trágica Noite Em Santa Maria Da Boca do Monte Uma cidade muito querida De estudantes Né E que se foram Mas serão amparados Evidentemente Pelo grande manto Da grande mãe Então Nossa querida Mãe Mãe Já Nós Teus filhos E somos quase Todos Da tua geração Que tu possas Mãe Ampliar Teus gestos As tuas mãos E afague Cada fonte Limpe Cada lágrima Adormecida Em nossa face Consola-nos Mãe Dá-nos O poder Das tuas águas Para lavar Nossas almas Tão embrutecidas Fazer com que Nós possamos Fazer uma auto limpeza Que nós não precisamos De ninguém De nada Nem de Deus Para nós mesmos Sabemos Sabemos que erramos Que falhamos Que possamos Expurgar Todas essas impurezas Que fazem de nós Seres piores Mãe A cada passo Na tua areia A cada entrada No teu mar A cada onda Saudada Em teu nome Mãe É um gesto Simbólico Muito pequeno Para render A homenagem Que tu realmente Mereças Mãe Que nós possamos Sempre Estar A vossa altura Odoiá Minha grande mãe Iemanjá Iemanjá Muito bem Está aí Pedido de Luiz Otávio João Otávio Agora vamos As colocações Finais Rubens Vamos encerrar O programa Agradecendo A audiência Aqueles que estão Sintonizados No dia 1250 Da Rádio Difusora Caxias Com o programa Voz da Humana Achei Uma história Bonita Não sei se eu falei Aqui Porque se fala Em tanto lugar Da mãe Que queria abortar Uma criança Falei Não Um médico Esteve Cara a cara Com uma senhora Que já tinha Um filho E ela estava Com outra criança Sendo gerada E ela disse Doutor eu vim aqui Para o senhor Me tirar essa criança Eu não posso Ter mais uma criança Eu não tenho condições Meu marido Trabalha Ganha pouco Então eu Quero Eu preciso Tirar essa criança E o médico Olhou nos olhos dela E disse Eu já sei O que vamos fazer Ora Se ela tirar Uma criança Vai ter que sofrer Uma intervenção cirúrgica Vai ter tempo De recuperação Vamos fazer o seguinte Ficar mais fácil Vamos matar Essa que está viva E aí a senhora Mata A senhora Só precisa Ter um filho Nós vamos ter A outra criança E a senhora Fica com outra criança Ela disse Não Eu não vou matar Meu filho Mas a senhora Está matando Outro que está Na sua barriga Então filho por filho Escolha o que está Na sua barriga Fica mais fácil E a mãe Entendeu a questão E disse Não vou ficar Com os dois Então gente As pessoas Mulheres grávidas Aprendam a amar Já verdadeiramente Seus filhos Dizem Dizem que A criança No interior do outro Já escuta As coisas lá fora Escuta os afagos Escuta o Eu não te quero Por que tu veio Para minha vida Isso fica Marcado no arquivo Mental da criança Trate essa criança Com todo carinho E trate-a Com amor E é com amor Que eu me dispenso De vocês Até daqui A duas semanas Muito obrigado Rubens Chapanã Renovo meus Cumprimentos Aos caros ouvintes Que estiveram Sintonizados Aqui no programa Voz da Umbanda Lembrando que Domingo que vem Estarão aqui A Nael de Odé Com o programa A Voz da Umbanda Os neobandistas Gustavo de Ogum Léo de Oxalá E também Vai estar presente Evandro de Oxalá E não sei se tem algum Convidado especial Mas é importante Ficar sintonizado Para ouvir O programa A Voz da Umbanda Quero externar Um forte abraço Um beijo A minha querida esposa E a Lorixatânia de Emanjá Que está sintonizada No diálogo 1250 Então até daqui A duas semanas Estaremos de volta Eu e Rubens Com o programa A Voz da Umbanda Uma boa noite Um bom início de semana A Voz da Umbanda Mãe da Umbanda Mãe da Umbanda Mãe da Umbanda Mãe da Umbanda Acabamos de apresentar O programa A Voz da Umbanda Promovido pela Associação De Umbanda Caxias Que há 16 anos Vem representando O afro-umbandismo caxiense Sempre buscando a união Para um verdadeiro Compromisso religioso Uma boa noite E um bom início de semana Com muito axé Para todos e todas Que acompanharam O nosso programa Mãe da Umbanda Mãe da Umbanda E um bom início de semana Mãe da Umbanda E um bom início de semana Mãe da Umbanda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto